como legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo Frimir, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar as proposições da comissão. Ex-presidente, saúda os membros dessa comissão, cumprimento o doutor Elita Arquino, o deputado Dorgal Andrada, deputado Virgílio Guimarães, deputados Ré Reis, e a nossa querida deputada que faz presente, deputada Laura Serrano. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados pelo deputado Elita Arquino como relatores. Projetos de lei nº 2201 e 2202 de 2020, em turno único. Deputado Elita Arquino. A presidência comunica que essa comissão recebeu, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno, a mensagem nº 103 de 2020, de autoria do governador do Estado, publicada no Diário Legislativo de 21 de novembro de 2020, contendo a emenda nº 1 ao projeto, em virtude de já ter sido atribuído este número à emenda de autoria parlamentar. A emenda nº 1 de autoria do governador passa a receber o nº 844. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2201 de 2020, em turno único, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2020-2023, para o exercício de 2021. De autoria do governador do Estado, Romeu Zema Neto, e a relatoria da Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado doutor Elita Arcuínio, membros da Comissão Permanente, parágrafo 1º do artigo 204 do Regimento Interno. Indago ao relator nosso queridíssimo doutor Elita Arcuínio se está em condições de exarar o seu parecer. Se mais nada, quero agradecê-lo pela presença aí na presidência, né? E a todos os deputados presentes. E eu solicito a distribuição em avulso do parecer. É regimental, defiro a solicitação do nosso querido relator doutor Elita Arcuínio. Projeto de lei nº 2202 de 2020, em turno único. Estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2021. De autoria do nosso governador, Romeu Zema Neto, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, relatoria do deputado doutor Elita Arcuínio, membro das Comissões Permanentes, parágrafo 1º do artigo 2004 do Regimento Interno. Indago ao relator se está em condições de exarar o seu parecer. Com a palavra o doutor Elita Arcuínio. Doutor Elita, a necessidade de o senhor fazer a ligação do microfone. Nesse momento, eu quero apenas agradecer a presença de todos e nós vamos discutir, então, na parte da tarde, logicamente, conforme o Regimento Interno, após seis horas. solicitar, né? Eu queria... Você não ouviu aquela mesma? Doutor Eli. Pois é, eu só queria dizer o seguinte, que eu já solicitei, né, no primeiro momento, a solicitação de avulso. E agora, também, com relação a o que fixa as despesas e avalia as receitas, que é o próprio... O segundo, né? Nós solicitamos a distribuição em avulso do parecer. do orçamento, como foi do PPAG. Ok, doutor Eli. É regimental, defio o pedido de vossa excelência. Na parte da tarde, nós vamos discutir da maneira que é necessário, né, democraticamente, após seis horas. Após seis horas desta reunião, do término desta reunião. Ok, muito obrigado, vossa excelência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para as próximas reuniões conjuntas a serem realizadas hoje às 17h30, com a finalidade de apreciar os pareceres dos projetos de lei número 2201 e 2202, 2020. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.